O Tribunal de Contas do Estado determinou que um departamento de estradas e rodagens apresente um plano para a nova licitação lá do Ferri, que faz a travessia na Baía de Guaratuba. A decisão foi expedida pelo Pleno da Corte de Contas e prevê o prazo de 30 dias para que o órgão estadual divulgue o seu planejamento. O período vai passar a contar a partir do trânsito em julgado da determinação, do qual ainda cabe um recurso. Olha só, conforme o Tribunal, o documento precisa conter as medidas a serem adotadas, os responsáveis e os prazos que vão executá-los e quando vão executá-los. De acordo com a Corte, os atos também devem priorizar a conclusão de um novo procedimento licitatório para a realização do serviço com a maior brevidade possível, de preferência antes da vigência dos contratos emergenciais que vêm sendo firmados há quase um ano pela entidade para impedir a paralisação total do Ferri Boat. No ano passado, o TCE já tinha expedido recomendação ao Departamento de Estradas de Rodagem, sugerindo ali uma reavaliação dos requisitos técnicos do futuro digital de licitação para evitar até que empresas com estrutura financeira incompatível pudessem participar desse certame. Atualmente, a travessia é feita por uma empresa contratada emergencialmente. O contrato de urgência com a Internacional Marítima, empresa responsável pela travessia, inclusive já foi renovado por mais de uma vez. Por meio de nota, o DR informou que os estudos e levantamentos necessários para fazer a nova concessão foram contratados há menos de um ano. Além disso, o órgão frisou que o processo de elaboração do digital está em etapa avançada, com novidades devendo ser anunciadas em breve. Olha, em meio à determinação do DR de uma nova licitação para o Ferri Boat, o trânsito nas BRs 277 e 376 seguem com congestionamentos. Às três horas da tarde, portanto, agora há pouco, a fila na 277 era de seis horas de espera para quem vai para o litoral. A Polícia Militar segue coordenando o trânsito e também a segurança nas praias. Quem faz um balanço dessa primeira quinzena de 2023 é a porta-voz da PM, a capitã Elisângela de Lima. Vamos ouvir. Então, nós tivemos quase 3.800 ocorrências atendidas. De forma preventiva, nós abordamos 4.637 veículos, quase 15 mil pessoas, cumprimos 76 mandados de prisão, lavramos 254 termos circunstanciados e fizemos 257 encaminhamentos para a delegacia por flagrante delito. Dentro dessas abordagens, que faz parte do nosso trabalho preventivo também, de dar uma segurança maior, porque agora, nesse Verão Maior Paraná, nós temos essa população flutuante, então a gente precisa realmente desse reforço. A Operação Verão Maior continua até o final de março, com ações de policiamento, esporte e detenimento nas estradas, nas sete cidades do litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no noroeste do estado.